Nós exibimos no início do mês passado uma denúncia questionando o atendimento dos pacientes do Lar do Ancião de Diadema, que tem uma unidade em Mauá. A Prefeitura de Mauá foi procurada e respondeu que iria tomar providências imediatas. O repórter Fábio Beza foi ontem até o local para saber o que mudou e conversou com os administradores do local. Confira. Recentemente, a EcoTV, por meio de imagens que a emissora recebeu, exibiu uma matéria que denunciava um mau atendimento do Lar do Ancião de Diadema, que hoje atua na cidade de Mauá. Como naquele primeiro vídeo a entidade havia se manifestado apenas por uma conversa com a nossa reportagem, mas sem gravação, Dessa vez, após ter visto a matéria com as imagens que apontam precariedade na estrutura de acolhimento da casa, a presidente do Lar do Ancião, Gildete Belo Ramos, respondeu e comentou a acusação. No que se refere à entidade, casa inclusiva, aqui em Mauá, o atendimento foi destinado ao seu leôncio. Entretanto, o balde que aparece nas imagens não retrata os cuidados que são destinados aos nossos usuários, tanto em Diadema quanto destinado aqui em Mauá. A entidade é uma entidade com 28 anos no município de Diadema, voltado para o assistencialismo, somos fundadores, filhos de fundadores da cidade em Diadema. A entidade é voltada para o atendimento sério e humanizado. Acredito que deve ter sido algum descuido na hora de cuidar do seu leôncio. Que foi um atendimento emergencial, trazido para os nossos cuidados, é assim que nós o fizemos. Tanto que ele saiu numa situação de melhora e bem cuidado. Aliás, bem cuidado através das verbas públicas que nós administramos com zero e respeito. Já o gestor da unidade, Diego Fernandes, rebateu as críticas do Sindicato dos Servidores Públicos de Mauá sobre o número de funcionários que trabalham no local. A informação é exata. Desde o início das atividades, hoje a casa tem sete funcionários, nós estamos com duas pessoas assistidas. Até então, independente do número de pessoas, a casa comporta dez pessoas. Se eu tivesse uma ou as dez, eu tenho que estar com o meu quadro completo. Então, essa informação não procede, porque eu preciso dos cuidadores, tem as trocas de turno, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da cozinha, tem a parte da gestão. Então, o meu quadro sempre foi o completo, quando se cabe a funcionária. Fernandes também falou a respeito do doente que estava sendo cuidado na casa. Quando na matéria que foi veiculada, quando você veio nos procurar e eu passei as informações, naquele momento eu tinha duas assistidas, que são as duas meninas que eu tenho hoje. E no passado eu tinha o senhor Leôncio, que é onde associa as imagens aí que também não condiz com a realidade. O senhor Leôncio, ele foi um paciente que ele foi encaminhado pelo Nardini, nós tivemos todo o mapeamento feito pelo CREAS antes dele entrar aqui. E também existe o enquadramento do perfil da residência. Então, quanto àquela questão do comentário, que ele pudesse ter tuberculose, isso não procede, porque não seria o perfil, aí ele já seria encaminhado diretamente para a saúde e não para a residência. Então, quando ele veio, nós o acolhemos de portas abertas, mas tudo mapeado pelo CREAS, tudo documentado. Então, ou seja, não havia nenhum relato, documento, prescrição médica, quanto a tipos de doenças desse tipo. O cuidado dele era de assistência, questão de curativos e só. Então, não procede também essa informação de tuberculose. E chegaram a passar para vocês qual que era realmente a situação clínica dele, do senhor Leôncio? Ele tinha umas escaras que ele adquiriu pela permanência que ele tinha no Nardini, então ele veio para cá e no período que ele entrou na casa, até a sua saída, ele veio apresentando um quadro de melhoras, dia após dia. Foi todo feito um trabalho, dos cuidados de curativo dele, diminuiu as escaras que ele tinha. E essas informações também podem ser confirmadas junto com os familiares. Porque na residência, nós temos a questão da liberdade do familiar adentrar dentro do nosso estabelecimento, que é de nossa empresa. E para eles é a residência, mas eles têm total liberdade. Então, o familiar acompanhou dia a dia, passo a passo, como foi o tratamento do senhor Leôncio aqui. Então, o período de estagiamento dentro da residência foi um quadro de melhora e o melhor tratamento possível fornecido por nós. E esse período, depois que a emissora recebeu as imagens, ele já não estava mais aqui, é isso? Não, inclusive, quando houve a pergunta de quantas pessoas residiam na Relé, eu respondi pelo atual. Até então, eu ainda não tinha noção do que seria, eu tratava da denúncia, por isso que eu não comentei do senhor Leôncio. Mas até a data, ele já não estava mais conosco. Ele já tinha sido encaminhado para tratamentos mais específicos da saúde. E aí Legenda Adriana Zanotto